e salve salve rapaziada e ele lá na voz com mais um vídeo para vocês embora que eu não não vá se inscrevendo meto dedo no like compartilha para a galera beleza o vídeo de hoje rapaziada ensina aqui como trocar a caixa de direção da 150 ou 125 ou bróis ou xre beleza se diga aí serve para várias motos certo de início galera a gente tira logo o painel beleza tem vídeo aí no canal no canal dizendo como é que tira o painel da moto certo painel o farol né no caso aí tira a roda primeiramente galera vocês vão precisar de uma chave uma frezada 19 uma frezada 14 um l12 um l10 um l8 um l14 um eixo um martelo beleza e uma chave estrela soltar esses dois parafusos aqui ó da pinça de freio vamos soltar esse oito aqui soltar esse oito oito soltar esse oito aqui ó aqui embaixo se oito oito aqui embaixo vão tirar esses dois dez aqui ó esse esse esses dois parafusos 10 beleza aqui você já sabe não tirar aqui ó esse é um 14 certo e quando tiver desmontado mostra aí a vocês aí passo a passo como é que toca a caixa de direção certo rapaziada o defeito da caixa de direção galera é a moto ficar puxando a frente certo você andar nela tivesse como a gente tivesse empenada fica puxando ou se não ela fica travando assim ó feito ela tá dura a caixa de direção fica bem dura certo isso é um dos problemas para poder é promover assim para mim poder tá trocando essa caixa de direção ela tá muito dura certo tirou o eixo também tirou a roda aqui ó daqui a pouco eu volto com o vídeo galera beleza e quando a gente atirou aqui já a gente atirou aqui a as bengala beleza vocês toda vez que você for trocar essa moto que for 150 2014 2015 160 e tivesse encaixezinha aqui ó foca aqui vocês tira beleza para não tá entrando água no painel e ela não tá tá ligando sozinho e feita essa minha ficou certo sempre se for trocar a caixa de direção tira aqui ó é certo esse conector zinho aqui para não tá água não pode ver que algum pouquinho de água aqui e no painel e ela fica tendo um fica acendendo esse painel aqui ó feitice a moto minha já ligou várias vezes beleza beleza com esse controle que a estiração dela não vem e ficou pegando pegou um águazinha aqui certo que é novo no canal galera se inscreve meter no like compartilha lembrando quando a gente chegar a 10k a gente vai trocar de moto beleza a beleza galera então deixa eu tirar aqui para mostrar a vocês então rapaziada a gente já desmontou a moto toda aqui já beleza passa a passar aí para vocês verem olha a água que eu falei a vocês aí ó olha quando essa água aqui ela pega no conector zinho ela dá um feito um curto e fica o painel acendendo sozinho sem ligar sem precisar botar a chave beleza aí você fica ligado aí para ter esse conector toda vez que for trocar qualquer caixa de direção esse conector aqui ó bom então o defeito da caixa de direção galera depois que ele monta esse aqui olha olha como ele tá duro olha 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 que tá travando até num grau mesmo a moto fica muito pesado olha olha beleza beleza olha e o texto aqui ó para tirar essa caixa de direção aqui galera a gente vai precisar do um martelo dá uma chavezinha de fenda ou de um eixo e esse eixo aqui ó e a gente tá batendo aí para tirar essa caixa de direção beleza qualquer dúvida deixa nos comentários galera aí que a gente responde certo se está gostando desses vídeos aí de manutenção de dicas deixa nos comentários aí beleza A gente tá fazendo mais Pra ter motivando Cada vez mais Beleza? Deixa eu tirar aqui Pra vocês verem Então galera A caixa de direção aqui Tá desmontada Não sei se dá pra vocês verem Deixa eu focalizar aqui Se tem como focar Tá marcada aqui assim Olha Olha a caixa de direção Tá toda marcada É original ainda A caixa de direção da minha moto É aquelas que vem Todas nas esferinhas Olha aqui como é que tá Ela tá toda marcada Por isso que ela tá travando Beleza? Vou tá tirando essa caixa de direção Colocando outras aí Pra vocês verem Pra tirar essas bacias Aqui Você vai bater o eixo Bater com o eixo Vou mostrar aqui pra vocês verem Você vai bater Bitar assim Ó Ó Ó Você vai bater que sai Beleza? Tanto a de baixo E tanto a de cima Galera A reta tirou aqui Beleza? Tirei a bacia de cima E a baciazinha de baixo Aqui As duas baciazinhas aqui Deixa eu focalizar aqui Pra vocês verem o negócio Toda que ela tá toda marcada Aqui Por isso que fica travando Pessoalmente aí A galera que empina Beleza? Vou tá colocando Outra caixa de direção aqui Original Não vou falar a marca Porque Não tem uma empresa patrocina No canal aí Pra nem falar de marca De caixa de direção Beleza? Só vai bater aqui com o eixo Bater assim com o eixo Que elas saem Com o martelo Assim ó Assim ó Aqui ó Só vai bater que sai Beleza? Tanto na de cima Na de baixo Pra colocar galera É do mesmo jeito Você vai colocar aqui ó A bacia aqui Azinha apoiada Lembrando que o da CG Não tem lado Beleza? Tanto faz assim em cima Ou embaixo Depois você vai bater com o martelo Beleza? Quando eu colocar aqui Eu volto com o vídeo galera Pra não ficar muito grande Então galera Eu coloco umas bacias aqui ó Beleza? Pode olhar que ela tá bem Bem justezinha Beleza? Aqui também ó Ela tá bem justezinha aqui ó Beleza? Aqui é só bater com o eixo galera Bato com o eixo aqui ó Aqui assim ó Bato com o eixo Prenda aqui no torno Pega aqui o torno aqui ó Prenda com o torno E bata aqui assim ó Já quando bater Coloca Essa bacinhazinha aqui nova Coloca a veia por cima Beleza? E coloca um cano Pra bater Aqui pra baixo Eu não vou filmar direito galera Porque eu tô sendo cinegrafista Hoje beleza? Mas qualquer dúvida Deixa nos comentários Que a gente responde E falta o vídeo melhor Beleza? Então vou montar aqui Então galera Já tá pronto aqui ó Beleza? Usei a graxa Graxa azul Uma das melhores graxas Beleza? Depois galera Aqui colocar isso aí Só é Colocar todos os parafusos Montar tudo Montar tudo de novo Beleza? Quando for daqui uns 10, 15 dias Que ela afogar Dar um Aperto Fazer um reajuste nela Beleza? E eu vou cortar o vídeo por aqui Pra não ficar muito grande galera Gostou, curto, compartilho E inscreve-se no canal Beleza? Vamos descar aí Pra não trocar de moto Qualquer dúvida Deixa nos comentários aí Que a gente responde Beleza? Agora aqui é só montar Lavar E chapa o louro galera Tudo nosso